Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, conversinha, rapidinho, dois palitos, tá? É o seguinte, vocês viram o meu último vlog sobre GTA RP e deu uma repercussão muito legal, o pessoal levantou muitas dúvidas, mas resumidamente aquele vlog marcou o início de uma nova fase no RP no servidor. Já falei isso aqui para vocês no último vídeo, se vocês não viram, eu vou deixar linkado ou no final, vai aparecer um negocinho, sei lá, mas a gente deu uma tiltada da organização do servidor do GTA 5 RP e aí a gente contratou uma empresa para cuidar das whitelists, bans e etc. A empresa entrou na segunda-feira, vulgou anteontem para vocês e ainda teve muito trabalho para fazer para alinhar o trabalho, mas as coisas finalmente começaram a andar muito melhor e a gente oficialmente está abrindo mão e já está aliviando para a gente pensar em outros projetos, então muitas coisas novas também do GTA, coisas que ninguém no mundo fez, né? Porque o projeto já é animal, já é o maior projeto de GTA RP do mundo, né? Mas não foi o primeiro, foi o primeiro do Brasil, a gente está há seis meses trabalhando nisso, é o primeiro desse tamanho pelo menos, né? Tinha outros projetos menores também que eram muito bons e agora a gente está pensando, a gente está desenvolvendo uma parada muito maior, uma parada em âmbito mundial que aí a gente vai ser o primeiro do mundo, o top vai ser um bagulho, filho. Mas enfim, só aqui para falar para vocês um pouco de como funciona o trabalho em cima do funcionamento do servidor, ou seja, como que a gente faz para o servidor ficar redondinho e pedir a ajuda de vocês com uma parada, que é muito séria, então se você assistiu o vídeo até o ponto de ver a ajuda, eu conto com a ajuda de vocês para me dar essa força, tudo bem? Resumidamente o que acontece, a gente está cuidando de tudo do servidor, né? E a gente está abrindo mão e delegando cada vez mais dessas funções, porque não dá para a gente cuidar de tudo, tá? Então, white leash passou, ban passou, só isso já reduz para caralho a nossa dor de cabeça, aí a gente começou a passar a parada da polícia, está muito mais na mão dos policiais do que na nossa mão, o mundo do crime, a gente estabeleceu regras mais restritas, até porque a gente está sempre muito próximo dele, e lá dentro a gente se divide muito bem, e de tempos em tempos, na real, toda madrugada praticamente, que eu não estou streamando, eu jogo de policial no servidor, né? Porque a polícia, a polícia sempre traz muita polêmica na funcionalidade do servidor, e o motivo é muito simples, a polícia é a base do GTA RP. Sem a polícia, o GTA RP não acontece. A parada mais legal do roleplay do GTA é o fato de que a polícia não é aquele NPC que é que nem no console, então a polícia negocia, a polícia tem equipamento forte, a polícia tem helicóptero, então todas essas coisas ajudam com que a polícia consiga manter o servidor funcionando, tá? Então, resumidamente, é isso. O cara, quando ele vai ser criminoso, então o pessoal, por exemplo, a gente definiu algumas regras para ajudar a polícia na patrulha, e os caras, ah, que absurdo, está desequilibrado, mas tem que ser desequilibrado. Se o cara quer ser criminoso, ele é o cara que vai ganhar mais dinheiro no servidor. Se ele vai ganhar mais dinheiro no servidor, ele tem que ter medo da polícia, né? Então, para isso, a gente tem que manter o equilíbrio dessa maneira. A polícia mandando o servidor, e ao mesmo tempo tem muita reclamação, ah, o policial deu gol, não sei o quê, e criou-se uma lenda, né? Não uma lenda, grande parte até real. Por exemplo, toda hora que a polícia aparece, faz o teste. Vai em qualquer live de alguém que está julgando de TRP, acho que talvez você vê na minha, só que não vai acontecer, mas toda live que a polícia aparece, o chat começa a xingar os policiais, né? Só um exemplo, para vocês terem noção, esses dias eu estava em live de madrugada, fazendo uma dessas patrulhas com a polícia, que eu faço. Então, o Juanito vira policial, vira um policial trazido de outra cidade, né? Para ajudar, vira um reforço. E toda madrugada eu faço, esses dias eu abri o Strik, para mostrar um pouco disso. E, cara, estava lá, umas 8 mil pessoas me assistindo, era tarde já. E aí deu um problema com a polícia em outra live. Ou seja, não foi na minha live, eu não estava envolvido nesse problema, foi outra polícia em outra live, e veio 4 mil pessoas me xingaram no meu chat. No dia eu até tiltei, porque é muita gente xingando e haja paciência, não é não? Então, até eu mesmo tiltei, me arrependi depois, não devia ter tiltado tanto, mas o importante é que eu dei uma tiltada, uma porrada, e aí os 4 mil saíram da minha live, me xingaram, saíram, e ficou os 8 mil que estavam lá, que me curtem, que conhecem todo o trabalho por cima disso. Então, acho que é nessa hora que a gente funciona, né? Sempre os positivos, os elogios estão sempre mais fortes, mais presentes, do que o rage, do que a raiva, e isso está fazendo todo o trabalho ser muito recompensador. As coisas estão fluindo muito bem no GTA IP, o servidor está muito legal, todas as lives estão sempre bombando, e isso é muito maneiro, sabe? É muito legal a gente ver o nosso trabalho trazendo um resultado tão positivo para várias pessoas, sejam youtubers e streamers menores, até celebridades do mundo real, e daqui a pouco, talvez provavelmente vocês vão saber de mais alguma coisa. Mas, enfim, então, esse é um dos primeiros recados. Se você for jogar RP, assistir alguma stream, aconteceu hoje, muitas pessoas não sabiam que eu faço essas patrulhas, e não adianta muito falar para vocês, porque vocês sabem, vocês são o meu público, sabem. Mas, eu estou aqui falando, já vou explicar o porquê. Mas, exatamente, é isso. Então, à noite, toda noite, eu faço roleplay de polícia para quê? Número 1, para melhorar a comunicação da polícia, para entender o que está acontecendo, para caso tenha alguma reclamação, eu vou saber como lidar, e para melhorar as estratégias da polícia, ver até onde a polícia pode ir, porque a polícia tem equipamentos hoje para deixar impossível a vida dos criminosos. Então, a gente tem um limite até onde a polícia vai, para não deixar impossível a vida dos criminosos. Por exemplo, tem uma barreira policial para trânsito, que é inquebrável, né? Então, eles podem spawnar infinitas. Então, se eles spawnarem todas essas barreiras ao redor da portinha do banco, ninguém sai do banco. Então, é o tipo de coisa que a gente não quer que aconteça para não atrapalhar o RP. Então, toda noite, eu estou patrulhando em nome da polícia e como um policial, para ajudar a desenvolver técnicas, mods, estratégias e coisas do tipo. Eles também ficam com muito medo, por isso que eu falei, né? Dá uma merda, toda a polícia é culpada. Então, por exemplo, a gente estava em um assalto à banca essa madrugada, vai sair vídeo aqui no canal, a gente está dando quando eu tiver tempinho para fazer. E aí, precisava de autorização para atirar no helicóptero. E ninguém sabia se atirava ou não no helicóptero, porque no meio da situação de rouba-banco estava um helicóptero aleatório descendo. Então, é a hora que eu tenho que estar ali, e estava eu e o Driz, a gente segurou e a gente manteve o RP até o limite. A hora que não deu mais foi a hora que a gente abriu o fogo contra o helicóptero e derrubou ele, entendeu? Então, a gente tinha que estar ciente dessa situação, porque quando tiver algum problema, a gente segura a bronca e não outros policiais. Grande parte da nossa polícia saiu ou porque foi banida, ou porque fez alguma cagada, tipo da Golsh, e sim, já aconteceu. Se foram procuradas a rotação policial, é absurda. Ou pediram para sair porque não aguentaram a pressão, tanto popular quanto dos próprios policiais, que exigem uma postura, uma parada para que as patrulhas policiais sejam muito funcionais, tá? Então, por exemplo, por que eu estou falando tudo isso aqui, toda essa história? E agora vem, acho que é a grande alma, o grande coração de eu estar gravando esse vídeo, mais uma vez, um vlog chato falando com vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. What? Como, Patife? Seguinte, quando vocês verem que tem alguém atacando, xingando, falando mal, que seja striber, que seja alguma coisa, não comprem a briga, não é isso que eu estou falando, não discutam, né? Então, tem um cara me xingando no Twitter, não precisa ir lá brigar com esse cara. Mas, se você estiver tranquilo, né? Você viu aquilo ali e fala, puta, cara, não é bem assim? Então, que nem, eu fui acusado ontem, já nunca foi policial e agora está sendo policial só para atrapalhar o roubo, não sei o que. Acontece. Pedir humildemente para vocês conversarem com essas pessoas que não entendem de como a gestão do servidor está rolando e explicar para eles como que ela está rolando. Então, é chegar para um cara desse, na moralzinha, trocar uma ideia e falar, porra, mano, então, aconteceu isso, 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 porque o Patife patrulhou toda noite, se você não assistiu a live dele, cola lá. Por quê? Porque quando eu falo, parece que eu sou grosso, e às vezes talvez eu seja, e parece que eu estou me defendendo, é muito ruim, é uma situação muito chata quando você tem muita gente te atacando e você precisa ficar o tempo inteiro meio que se defendendo. Então, vocês me ajudariam muito se toda vez que vocês vissem uma coisa, então, vocês veem, porra, deu um rage lá, a polícia apareceu e o chat do cara começou, goche, 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 e vocês explicarem, não é assim que funciona e tal. De certa maneira, isso já está rolando naturalmente, sem eu colocar o meu dedinho nisso, mas eu estou pedindo, do fundo do meu coração, que é uma contribuição que vocês conseguem dar para o GTRP e que talvez não exija muito de vocês, certo? Obviamente que a gente não discute com ninguém, com nenhum maluco, né? Se o cara está te enganando, te atacando, só ignora, mas sempre que vocês conseguirem não entrar numa pilha errada, né? Uma pilha errada, está todo mundo falando um negócio, às vezes não custa você parar, respirar e ver o que está acontecendo e ajudar com uma opinião sensata, porque isso ajuda muito. Enquanto a gente não estiver levando rage sobre esse tipo de coisa, a gente consegue focar em melhorar as coisas, né? Então, a gente recebeu muitas denúncias de ghost da PM e aí a gente passou todas as denúncias agora para essa empresa, né? E de todas as denúncias que essa empresa recebeu, mais de 90% são erradas, sabe? Então, assim, porra, acusou o policial de ghost na live do Patife, mas aí quando você vai na live do policial, o policial não fez nada de ghost, ele recebeu o chamado, está tudo certinho. Então, as pessoas não se preocupam nem em ter ido na live do policial para ver o que aconteceu. Elas pegam o clipe da minha live e mandam lá como uma denúncia para a, foi ghost, não sei o quê. E é por isso que eu estou pedindo. Lógico, sempre que você estiver disponível, sempre que você estiver no chat, alguma coisa, se possível, dê uma força respondendo e ajudando essas pessoas a entenderem como essas coisas funcionam. Beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Acho que esclarece mais alguns pontinhos. Mais uma vez, eu sinto que acaba sendo bater muito na tecla eu explicar para vocês o que está acontecendo, mas acho que como esse projeto pegou um patamar tão grande a gente quer que mais projetos como esse aconteçam. O mercado de games cresce muito quando um projeto pega a proporção que esse projeto do GTA Roleplay está pegando. Então, você pode ajudar esse tipo de coisa a ser muito mais presente no mundo dos games, ainda mais no Brasil que a gente sabe que é um país que tem muito para se desenvolver ainda no questão games e isso dá uma ajuda do cacete. Demorou? Então, estou contando aí com essa ajuda de vocês e espero explicar mais algumas dúvidas. Lembrando, se vocês tiverem mais dúvidas mandem no meu Twitter, no meu Instagram, os links estão todos aí na descrição. E com isso, vocês podem se manter sempre informados o mais rápido possível porque é mais fácil eu conversar por lá que eu gravar um vídeo para cá e atrapalhar a programação do canal. Se para hoje, mais à tarde, tem Rainbow Six, vídeo, e a partir de amanhã o GTRP volta. Vai ser alguma coisa assim. Mas a gente conversa com o tempo. Meus queridos, muito obrigado. Um beijinho nessas bundinhas. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.